Olá gente linda, hoje eu vim falar de beleza, hoje eu vou ensinar vocês fazer um demaquilante bifásico para limpar a pele quando você passa maquiagem gente, rímel, sombra, principalmente assim pessoas que usam muito rímel, sombra, é difícil tirar maquiagem, não é fácil gente e os demaquilantes estão pela hora da morte, eu vou mostrar um aqui com a minha filha, da minha filha vou mostrar para vocês, olha, ela comprou esse daqui, deixa eu ver que marca, Miriandor ela pagou 49 reais, só que ele é a base de óleo gente, o único problema desse demaquilante é que ele deixa a pele um pouco oleosa e para quem tem pele oleosa, aí você teria que lavar com sabonete depois, ele retira a maquiagem sim, mas custa 49 reais, é caro isso daqui, eu particularmente uso os bifásicos, os olhinhos que eu faço em casa para retirar minha maquiagem e limpar a pele e que não deixa a pele oleosa, então eu vou ensinar para vocês, olha, está vendo isso daqui ó, demaquilante bifásico caseiro, ó, está vendo lá separadinho? então, eu vou ensinar vocês a fazer isso daqui hoje, ó, esse demaquilante é caseiro que é uma maravilha e eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu sei que vocês gostam, dedica também, hein? mas isso aqui serve também para quem só passa pó, quer tirar o pó à noite, não quer dormir vai nem deixar a tua pele limpinha, você vai ver a receitinha que fácil que é então, bora lá comigo fazer esse demaquilante bifásico maravilhoso aí na hora de usar você só faz isso daqui, ó, está vendo? você mistura, pega um... tipo esses negocinhos aqui de algodão, quase meu, é quadradinho, né? mas se você tiver, como é que eu falo, é... algodão também, pode passar até mesmo com papel higiênico aquele mais macio também retira, tá? A maquiagem então, nós vamos aprender a fazer, bora lá comigo aprender a fazer o demaquilante caseiro bifásico beijo da Mara então, minha gente, bora lá fazer o nosso demaquilante bifásico, super fácil de fazer bom, eu vou precisar, é o seguinte, aqui eu tenho 30 ml de soro fisiológico olha só, soro fisiológico então, eu medi aqui, ó, 50 ml, coloquei mais ou menos aqui, 30 ml, ok? nesse vidro aqui, gente esse, na realidade, esse vidrinho aqui, era um bifásico pra cabelo que eu tô ocupando esse vidrinho, que acabou, eu vou fazer aqui aqui eu tenho 50 ml de água filtrada coloquei aqui no vidrinho agora aqui, gente, eu vou colocar 30 ml de soro fisiológico coloquei aqui dentro, né? agora, nós vamos precisar isso daqui, gente é... é shampoozinho de bebê mas pode ser sabonete líquido que não tenha sal sem sal, no caso então, no caso, eu vou colocar você pode usar o sabonete de bebê ou o... o... como é que fala? o sabonete líquido, né? então, eu vou pegar uma colher de sopa olha, vou colocar uma colher de sopa aqui e vou colocar aqui, ó aqui dentro prontinho com a mesma colher, gente nós vamos colocar uma colher de sopa de óleo de amêndoa no caso, eu tô usando isso daqui com colágeno, gente mas você pode usar também uma colher de sopa de azeite se você preferir ou mesmo aquele óleo Johnson, ok? aí eu vou colocar aqui uma colher de óleo olha e vou jogar lá dentro prontinho isso aqui depois a gente vai lavar bem vamos colocar pra lá e vamos fechar o vidrinho e vamos chacoalhar bem toda vez que você for usar você tem que chacoalhar no vidrinho e tem mais, gente isso daqui não estraga, viu? não estraga você pode deixar no teu banheiro que não vai estragar chegou a hora, né? de fazer a prova, né? gente vamos fazer a prova que funciona mesmo? então, tô aqui com a maquiagem, né? muita gente pergunta que sombra que eu uso eu uso a sombra 3D da paleta Jasmine gente, é uma paleta grande eu deveria ter que mostrar pra vocês e as sombras dela aonde eu vou todo mundo pergunta aqui no canal já perguntaram é a sombra 3D da paleta Jasmine ela vem em várias sombras todinha em 3D é maravilhosa, gente tem várias cores marrom verde tudo que você pensar mas eu gosto de sombra azul adoro chique eterna então, gente o que a gente vai fazer? nós vamos chacoalhar chacoalha bem aí a gente vai fazer o seguinte, ó eu passei é... é... rímel o lápis aqui no olho abaixo sombra e passei um pó base né? que eu uso que é da Alvon é muito bom então a gente vai fazer isso aqui, ó ó a gente vai molhar bem e a gente vai, ó vir aqui acima do olho olha e a gente vai fazer o seguinte isso daqui, ó olha aqui, tá vendo? ó sai tudinho olha somente aqui do olho não precisa esfregar na dica de nada olha, gente sai tudo tá vendo, ó sai tudo tudinho, ó sem esforço nada, ó tá vendo? e pra pele também a gente vira do outro lado ó pra tirar o pó e tem uma a sua pele fica limpinha a gente tá vendo aqui, ó fica limpinha não fica com oleosidade você só pode passar esse daqui o batom, né? vamos tirar o batom também, ó hum olha tá vendo? olha só olha a pele, gente o que que acontece? a pele fica limpinha e não fica oleosa porque a diferença desse daqui que deixa a pele um pouco oleosa então esse daqui caseiro é uma maravilha porque a pele vai ficar mais sequinha olha fica limpinha a pele porque aqui a gente tem que mostrar né, gente? aqui não tem vida nas pessoas só dar a receitinha e não mostrar, né? olha eu vou tirar o o outro também, ó tira tudo, gente fica nada, ó limpinho tá vendo, ó que maravilha a pele fica até bonita agora eu vou tirar com o outro esse daqui esse daqui é mais oleoso aí a gente chacoalha ele é puro óleo isso é um absurdo eu não gosto muito desse ok? a gente coloca aqui ó coloca aqui faz o mesmo efeito que o outro faz o mesmo efeito vocês vão ver ó faz o mesmo efeito ó mesmo efeito só que a pele fica mais oleosa deixa a pele mais oleosinha oleosa, né? ó esse caseiro é o mesmo efeito que o outro faz no caso gente por isso que tem aqui nesse daqui é o o shampoozinho é que eu coloquei aquele shampoozinho Johnson, né? ou se não o sabonete líquido sem sal é porque não vai deixar que a sua pele fique oleosa vocês entenderam? então a pele não vai ficar oleosa é maravilhoso isso aqui faz parte da minha vida é só chacoalhar olha e usar e não estraga pode ficar lá no banheiro assim que não vai estragar então tanto esse daqui esse daqui esse daqui faz o resultado que esse de 50 reais faz em casa pode ver, ó mas ficou limpinha a pele ficou limpinha mesmo gente uma maravilha uma maravilha ah, mas eu não tenho algodão pode ser no papel higiênico olha uma maravilha mesmo fica limpinha a pele ó pode passar aqui mesmo resultado olha tá vendo? sai todo o rímel toda a a sombra e a sua pele fica, ó viçosa e não fica oleosa espero que vocês tenham gostado dessa receitinha maravilhosa caseira ó vocês vão dormir com a pele limpinha não precisa lavar a pele viu gente não precisa lavar a pele então espero que vocês tenham gostado dessa dica desse desse demaquilante bifásico maravilhoso vai deixar a sua pele linda limpinha sem maquiagem gente espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa esse demaquilante caseiro faça aí bifásico não é só você chacoalhar inscreva-se no meu canal dê joinha compartilhe nas redes sociais e toque o sininho pra que tocar o sininho? pra vocês receber todos os vídeos as atualizações do meu canal aí vocês vão ficar por dentro dos vídeos que eu posto aqui até a próxima fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos nós e não se esqueça de se inscrever hein gente no meu canal hein olha daqui essa semana vamos entrar nos 300 mil inscritos e eu vou fazer uma live ao vivo pra comemorar pra gente comemorar junto essa semana hein gente eu vou fazer uma live aguarde fica no aguarde aí pra gente comemorar os 300 mil inscritos do meu canal tô muito emocionada gente vocês não tem noção de como eu tô emocionada fiquem com Deus até a próxima muah que Deus isso tchau que Deus tchau que Deus tchau 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 Obrigado.